Na região Nordeste Mineira, a terça-feira foi marcada por uma reunião onde as autoridades conversaram sobre a segurança pública. É o encontro da Tríplice Divisa, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, onde a ampliação da inteligência integrativa foi discutida. Fantônio Pesso e Vitor Cui acompanharam o evento e a reportagem completa está aqui. Pode balançar. O sexto encontro da Tríplice Divisa é realizado no auditório da UFV JM em Teoflotone. Participam comandos das polícias militares de Minas, Bahia e Espírito Santo. As autoridades se reúnem anualmente para ajustar e planejar ações conjuntas de segurança pública. Subcomandante da PM em Minas, o Coronel Marcelo diz que investir em sistemas integrados de inteligência é o foco do encontro. Realmente o criminoso não respeita fronteiras. Quando a gente fala na atividade de inteligência, estabelecer a troca de informações contínuas. Nós estamos tendo aqui a presença do diretor de inteligência da Polícia Militar, nós temos a presença aqui também de diretor de inteligência, se não me engano, da Polícia Militar do Espírito Santo. A presença desses atores oferece a posições de que a gente poder conversar, trocar, estabelecer processos próprios para que a gente tenha maior fluxo das informações. Não só em âmbito das áreas de inteligência, mas o principal, que essas informações da área de inteligência, elas chegam ao nosso principal ator, que é o policial militar, que vai estar atuando diretamente no combate à criminalidade. Minas, Bahia e Espírito Santo possuem pelo menos 300 municípios nas divisas. O sexto encontro de gestores das polícias militares tem como foco principal a inteligência integrativa. É uma forma de melhorar as ações de inteligência como forma de otimizar as ações operacionais e dar mais conforto e tranquilidade à população. Coronel Sandro Heleno é comandante regional para 60 municípios do Nordeste Mineiro. Quase metade deles faz ou está próximo à divisa com o Bahia e Espírito Santo. Ele espera melhorar a segurança pública com os debates do encontro. A gente tem compreendido que, além de avançarmos, como avançamos enquanto polícias militares, nas últimas três décadas, eu posso falar, de experiência, como avançamos do ponto de vista de qualificação dos nossos profissionais, avançamos do ponto de vista do aparelhamento mais ajustado e mais adequado para o enfrentamento da criminalidade no Brasil. Nós avançaremos ainda mais com a troca de informações, com a integração diária das nossas agências de inteligência e, claro, com uma atuação articulada entre todas as forças de segurança pública nos nossos estados, para além dos nossos três estados, mas Rio de Janeiro, São Paulo, Sul do país, também com o sistema de justiça. Então, essa integração acontece de fato quando a gente senta juntos, quando a gente está pisando no território juntos e avançando sempre fortes, trocando as informações e as boas práticas. Comandante do policiamento no extremo sul da Bahia, o Coronel Paraíso é responsável pela proteção de 21 municípios. Ele diz que o fluxo de infratores entre Minas, Bahia e Espírito Santo está sob monitoramento constante. Ao investir em inteligência integrativa, ele espera bloquear ações de criminosos. Como acontece da Bahia para Minas, acontece da Bahia para o Espírito Santo, do Espírito Santo para a Bahia, porque nós temos o limite legal de justiças locais, polícias locais, mas com o advento desse contato da tríplice divisa, a gente facilita muito as operações. Os meliantes também que fogem de Minas para os nossos estados também são combatidos exatamente baseados nas informações que são oriundas da Polícia Militar de Minas. Dois comandantes da Polícia no Espírito Santo participam do encontro de gestores em Teoflotone. O Coronel Dalcol tem mais de 10 cidades capixabas fiscalizadas por três batalhões e uma companhia. Ele destacou as ações realizadas esse ano com a Polícia Mineira, principalmente de Nanuque. No Espírito Santo, nós temos algumas ações que buscam justamente operações na divisa entre as três coimãs. Então, essas operações já acontecem e elas tendem só a fortalecer esse encontro. ele traz uma proximidade e fortalece muito mais a relação entre os estados. E tenho certeza que com o passar do tempo nós vamos ter mais operações com maior integração com o nosso tema aqui, né? Nós temos que ter inteligência integrativa. Então, as informações, elas é que nos levam a fazer a operação no lugar certo, no momento certo. O Coronel Rômulo participou das cinco edições do encontro de gestores já realizadas. Ele destaca o enfrentamento a crimes e infratores que usam a BR-259 para transitar entre os dois estados. Por isso, vai aperfeiçoar ações com a oitava regional da PM, sediada em Governador Valadares. É, identificamos já que a BR-259 é uma BR que vai desde o Espírito Santo, região de João Neiva até Valadares, é uma BR que tem trago muito criminalidade, muitas drogas. Então, a gente tem operações de divisas seguras que a gente realiza na região ali do limite dos municípios de Baixo Guandu e Aimorés, na região de Mantena com Barra de São Francisco e na região lá de cima também de Nanuque com Montanha. Então, a determinação que a gente tem para os comandantes de unidades é que busquem cada vez mais realizar essas operações em conjunto. Inclusive, a gente tem uma experiência importante que algumas unidades não têm o Cão, o que a gente chama de Canove, que é um... Ele consegue farejar a droga que o nosso policial não consegue fazendo busca. Então, a gente tem essa expertise de estar alocando esses recursos para as coisas com irmãs, principalmente a mineira. Então, é importante a gente estar rompendo barreiras, não pode existir limite de municípios, divisas de Estado e nem fronteira de país, porque a criminalidade não olha isso. Então, nós, enquanto força de segurança, temos que buscar cada vez mais integrar entre as polícias, as comunidades, as autoridades, como foi colocado pelo Coronel Paraíso. A segurança pública é uma engrenagem, que vai desde as polícias, a sociedade civil organizada, as autoridades, Ministério Público, Judiciário, Conselhos Interativos de Segurança, comunidade, enfim, todos unidos buscando cada vez mais uma paz social, cada vez mais uma segurança que toda a sociedade merece. É, do ponto de vista geográfico e territorial, há essa divisão entre os Estados, né? Isso é delimitado, inclusive. Aí tem uma questão de conflito de competência. Razão desse seminário é exatamente fortalecer essa integração, que é uma autorização, é uma concessão, para que essa polícia desse Estado possa atuar nesse. Por quê? Porque está numa área de divisa, onde as pessoas espertamente cometem um delito aqui e migam para o outro lado, porque sabem que existe um conflito de competência. Então, esse acordo é que vai facilitar a atuação da polícia nesse limite aí. Obrigado, Fantoni Pesso e Vitor Cui. Paz para a Trips Divisa. O diretor chamou hoje Trips Coroa. A cabeça dele estava lá no futebol, não estava? É Trips Divisa, meu diretor. Trips Divisa. O diretor chamou hoje Trips Divisa.